E aí galeria do canal EDSWR Brasil, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal que ajuda você a crescer diariamente, me chamo Edson e como vocês estão? Espero que vocês estejam tudo bem, graças a Deus. E antes de tudo, antes do vídeo gostoso, se inscreve no canal se não é inscrito, compartilha o vídeo para ajudar o canal, ativa o sininho de notificações para que o YouTube notifique vocês de todos os vídeos e deixa o like gostoso, o like galera é muito importante, as visualizações também, mas o like cara, se gostou, deixa o like. Eu sei que não vou agradar todo mundo porque nem Jesus agradou, mas eu tento passar aqui para vocês as melhores informações, na minha opinião, no meu contexto, na minha visão. Então eu tento mostrar aqui para vocês uns conteúdos diversos que possam ajudar na caminhada. que não está fácil, a gente sabe que não está fácil para jogador free player, os freelancers, os lisos como eu, não está fácil jogar, está muito desbalanceado o jogo, cai muito campeão contra prata, ouro, isso é complicado. Está muito complicado, está desgostoso de jogar, está realmente desanimando muito a gente de jogar. Mas é o que eu digo assim, tipo, se você pode investir em alguma coisa, invista cara, 20 reais, 10 reais, como se fosse uma opçãozinha ali boa que dá para você dar uma upada, porque infelizmente para você rodar, jogar sem comprar nada cara, é muito ralado, é muito, muito ralado, muito frustrante que você vai apanhar direto, então infelizmente o jogo requer que você invista em alguma coisa. Então, vamos lá, para o vídeo de hoje, vou mostrar aqui algumas builds, né? Assim, eu vou botar assim, as melhores builds jogáveis com o seu Skyro, né? Então assim, as melhores que eu falo, porque é no meu ponto de vista, as que dá realmente para jogar. Até porque o Skyro, ele é um robô pegador de farol, né? Dá para você pegar farol ali, segurar farol no modo bolinha. Mas como a habilidade dele é sair do modo bolinha, aí você tem que ser armas que descarregue rápido, né? Como armas das espingadas, as de som, as de gelo, né? Então, a função dele é essa, você tem que ter armas para ir para cima, para colar no cara, né? Se você usar os caras como camper, dá cara, é gosto, é tática sua. Mas o foco do robô, o intuito desse robô foi criado para pegar farol e para ser tipo ali um assassino, né? Um robô assassino, um boscador. Você vai ali, você pega o cara, vamos supor que o cara está no X1 com o cara, você chega ali por trás na surdina e descarrega a arma que você tem e você leva o cara para a vala. Mas então, a função dele aqui, eu considero ele como assassino, um boscador ou pegador do farol, né? Ali, você é o cara que vai sempre estar ali pegando os farol, atrapalhando o time adversário. Então aqui eu botei, vai ter, acho que são cinco armas, cinco kits de build. Claro, na minha opinião, a sua opinião é você que diz se você vai gostar realmente, se as armas são boas ou não. Mas a minha opinião, essas são as melhores para você botar no seu Sky, beleza? Se tem outras armas que vocês acham legal, deixa aí nos comentários, né? Não se esquece de comentar. Deixa nos comentários as armas que você também acha legal, coloca nele. Né? Que você disse, não, essas armas também que eu testei são boas. Deixa aí, cara. Tamo aí, ajuda aí. Eu preciso também de ajuda, eu preciso de aprender. Eu ensino e aprendo aqui no canal, beleza? Então são cinco, acho que são as de som, as de pingar, né? As de explosão, as de gelo, que também testei. E eu não tô lembrado da outra, cara. Não tô lembrado. Mas vocês vão ver aí, acho que são cinco vídeos, beleza? Então, é um robô bom. É, cara, o meu tá... Aqui eu tô mostrando que ele não serve teste, mas o meu tá nível 10 também, na minha conta principal. Mas... É um robô muito bom, cara. Muito bom mesmo. Pra... Pra... Pra você que gosta de... Você que usava o Scorpio e tal também, né? Um robô que tem que ir pra cima, ele tem duas funções, como eu já disse. Vai pegar farol e vai fazer a função de assassino ali, de boscador. Beleza? Então é isso aí. Sem mais delongas, fiquem com as gameplays dos vídeos. São... Não vou... Essa gameplay aqui desse robô aqui, não é aquela gameplay legal, pra... Aquela gameplay top. Mas como eu fiz aqui no Save Test, é uma gameplayzinha bem rápida. Eu vou só mostrar apenas as funções da arma, como a arma se comporta ali em algumas batalhas. Porque realmente tá tudo em 25, tá muito apeloso. E no Game... E aqui no Save Test, o dia que eu tô gravando aqui. Essa semana tá vindo só aquele estágio Yamantal, cara. Então é um estágio muito grande. Pra mim chegar até o inimigo com um Sky, eu tô morto, né? Porque os caras tão jogando muita arma de longa distância ali, de campo, é... Beleza, mas só arma realmente de 600 pra lá. Então, não venha... Não venha... Ah, é... Você prestou o vídeo muito rápido, não vi nada. Cara, é do que eu tô mostrando... É... Algumas armas. Se você quer ver vídeo legal das armas, tem aí no canal aí... Playlist de... Conhecendo as armas, beleza? Show! É... Vai ter aí mostrando algumas armas, mostrando alguns robôs. Você cola lá no canal... Dá aquela sacada nos vídeos e já se inscreve. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá. Fique com Deus. E curta o vídeo. Fui! Bom, galera. Começamos aqui. A primeira gameplay vai ser com... Esistão, Skarter, Havok e... Devastador. Aqui, cara, é uma das melhores builds... Assim, pra ele, né? Que ele vai ter que colar em cima e... Fora que... O dano é... Irreparável, né, galerinha? Mas aí, eu aconselho estar a upar das armas aí... No mínimo nível 9... Para você dar um dano legal... E... Montar os caras pra vala. Beleza? Então, aí... Veja aí que elas são bem top mesmo. Tem que estar colado 200 metroszinho. Puf, 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 puf... E... Vala. Eu não tenho aqui armas T1 nem T2... Porque realmente não tem arma T1, T2 pra ele não. Entendeu? Assim, boa não, cara. Eu... Infelizmente... Se você disser que tem... É gosto. Mas eu acho que não tem. Na minha opinião, não tem, cara. Tem que ser armas... T4 pra ele. Infelizmente. Pra você ir pra campeão logo. Beleza? Então, eu vim pra vala logo... Que os vídeos aqui são bem rápidos. Esse foi o primeiro vídeo. O próximo vídeo aqui é... Krayl. Rime. E eu esqueci. A pesada. Não dá pesada, cara. Deixa aí nos comentários se você sabe. Mas eu vou deixar aqui. Linkado. Cara, essas armas são boas, cara. Mas tem que estar upada, cara. Essas aqui realmente tem que estar upada. Eu aconselho... Também, no mínimo, nível 9. Pra ficar legal. Pra dar um dano legal. O ruim delas é porque... É... É meio complicado de acertar, né? Somente se for um robô rápido. É mais complicado. Mas se for um robô lento, elas são boas, assim. Que além de congelar o cara, né? Dá mais dano quando você tá congelado, o inimigo. Fora que deixa o cara lento. Então, se você quiser aí uma boa opção. Claro que isso aqui não é a primeira. A primeira ali é a Scarter. Primeiro lugar é a Scarter. Depois aí que se você não tiver a Scarter. Tiver essas... Essas combinações aqui de gelo também. Pode ser bastante eficaz aí nas batalhas. Beleza? Né? Então, essa aqui... Vamos supor que for de colocação. Eu colocaria elas em quarto lugar. Scarter. As de sonho em primeiro. Essas aqui em quarto lugar. Se fosse assim em colocação. Mas elas são boas, galera. Dá um dano muito bom. Eu não consegui matar. Mas você viu ali que deu uma descida boa. Elas aqui estão em nível MK3, né? Aqui agora no serve teste. O dano máximo delas. Mas são boas, galera. São boas. Não são armas ruim, não. Entendeu? Realmente... Já eu tinha falado aí em algum canal. Que eu não me lembro. Acho que foi no canal do Academia. Eu fiz esse teste. Aí eu fui testar agora aqui também. Realmente. São boas. Mas isso é como eu estou dizendo. Em um ranking ela seria a quarta. Né? Em quarta posição. Beleza? Aqui é osso. Tá osso de jogar aqui. Tá todo mundo no nível MK3. Aí é complicado. Só nesse estágio grande é osso. O próximo é a Hammer, a Kudjel e a Mace. Essa série aqui em segundo lugar. Né? Som o primeiro. É Hammer, Mace e Kudjel em segundo. Essas armas aqui são top pra arregaçar escudo físico. E arregaçar escudo amarelo, cara. Ei! É as melhores. Fora que dá o dano de explosão junto. Igual as... As Kudjel e a Incinerator. Incinerador, né? E a outra lá. Escute. Mas é muito top. Também nível 9 no mínimo. Pra tá boa. A maioria das armas, pra você ver que realmente tá boa. São nível 9. Fui inventar de bater de frente com esse Typhoon aí. Achando que eu era o bam, bam, bam. Acabei tomando um banho legal aí. Porque o bicho tava bruto. Né? MK3 aí. Tudo MK3. Ele botou pra descer, cara. Mas aí. Em segundo lugar aí. Podemos considerar essas armas aqui. As de explosão. Muito top. Muito top mesmo. Eu aconselho você a estiverem aí. Colocarem no seu... Robôzinho Skyros. Vendo? Vá lá. Passei vergonha. Né? O próximo aqui. É. Vai ser as de explosão, galera. As de explosão. Podemos ficar aqui em terceiro. Né? As de explosão. É o seguinte, cara. É o seguinte. Muito bom. Porque você vai ficar ali. É. Tanto de longe. Como de perto. Até 500 metros. Né? Você pode dar aí. Dar um dano muito bom. Eu acho que tanto faz você tá perto. Como tá longe. Também recomendo tá no mínimo nível 9. Mas o bom delas, cara. É que é contra escudo. Contra Siren Harp. E o Seraph aí. Esse dano aí. Que dá 25 mil de dano. Dessa explosão. Então, cara. A cara é de explosão. É 25 mil de dano. Sem defesa nenhuma. Então. Matadora de Siren. Matadora de Harp. E matadora de Seraph. Essas armas de MK3. São monstras, cara. E você bota um microchip aí. Que paralisa. Como o paralisa, né? O grono lá. Que dá dano. E paralisa o cara. Então, cara. Você vai lá. Dano. E paralisa o cara. E vai arregaçar. A boca do balão, cara. Bota pra descer. Então, pra mim. Essa aqui. Fica em terceiro, cara. Por quê? Elas não dão. Tão. Tanto dano assim. Né? Como as de Doze lá. E as de Som. Mas. Comparado. Pra matar. Esses robôs que eu disse a você. Hulk. Siren. Harp. E. Seraphim. É as armas que eu vi melhor que no jogo até agora, cara. Depois faça um teste de vocês o que eu tô dizendo. E depois você deixa aí no comentário do vídeo aí. Que você realmente achou. Se eu tenho razão ou não. Mas. Pô. Ei, cara. É complicado. 25 mil de dano. Claro, explosão, cara. 25 mil. 25 mil. 25 mil. Sem defesa nenhuma. Sem defesa nenhuma. Até contra a Fenrir essa arma é boa. Quando ele tá com o modo defesa lá. Com a habilidade. Então. Eu recomendo você também usar ela. Se você quiser. E outra que ela se fica de longe, né. Até 500 metros. Dá pra você ficar ali. Dando suporte ali. Ou papando um kill de alguém. Essa é a verdade. Então, galerinha. Essas foram as melhores builds para o seu Skyrim. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal. Deixa o like. Compartilha o vídeo. E ativa o sininho. E. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. E comente aí o que você achou do vídeo. Sugestões. Para próximos vídeos. Críticas construtivas. E eu. Tamo junto. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Do canal. Que está sempre com você. Valeu galera. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.